O design do Sonic vai ser trocado. Não pode ser. Aquele design ficou tão perfeito, cara. Por que eles fariam uma coisa dessa? Peraí, e se eu jogasse um jogo inspirado no primeiro pôster do filme? Hum, isso seria de veras interessante. Fala aí, meus queridos e minhas queridas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E hoje, finalmente, estou trazendo mais um jogo de terror aqui pra vocês. E ó, vou falar pra vocês. Eu tiro o chapéu pra pessoa que teve a ideia de fazer um jogo inspirado nessa bagaça aqui. Eu não tô brincando. Você, se você tá vendo isso aí, você tá vendo isso? Você, cara. Você vai morrer antes do normal. Pois é, vocês não entenderam errado. Esse jogo é inspirado no filme do Sonic. Especificamente naquele pôster maravilhoso do filme do Sonic, que caso vocês não tenham visto, tá passando na tela agora. Olha que coisa mais deliciosa. Enfim, é melhor a gente parar um pouco de falar sobre esse pôster, porque eu realmente não me aguento, cara. É um pôster muito bonito, é um design perfeito. Olha essas perninhas torneadas, cara. Enfim, esse jogo que iremos jogar hoje aqui se chama Sonic Schoolhouse Movie Edition, tá ligado? Eu sei que Sonic Schoolhouse é um jogo muito tempo atrás lançado do Sonic pro público infantil, tá ligado? Parece que eles lançaram uma versão do filme. É isso, e envolve você pegar pôster. Eu só sei disso, tá ligado? Não sei mais nada do bagulho. Só tomara que isso aqui não seja uma cópia daquela merda daquele Baldi's Base. Que puta merda. Se for, eu tô fudido. É, afinal de contas, se tratando dentro de uma escola, eu não duvidaria de nada. Afinal de contas, no ano passado, tudo era Baldi's Base. Dito isso, vamos partir direto pro que interessa e pro que vocês querem ver, que é Sonic Schoolhouse Movie Edition. Mano, que diabo que vai ser isso aqui, velho. Ok, mais um... O cara tossindo, velho, que merda de abertura é essa? Eu nem entendi que... Enfim, vamos lá. Sonic Schoolhouse Movie Edition. Jogo feito por bom. O cara deve ser bom em fazer jogo, hein? Ah, 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 ah! Vamos ver do que se trata essa bagaça. Vambora. Nossa senhora, velho. Bagulho alto do cacete. Tira um fone. Oxê. Tá, isso aqui tá parecendo Baldi's Base, só que o mapa, obviamente, é diferente. Não tem item pra pegar graças a God. E como o jogo é feito no Unity, ele tem um pulo antigravitacional, tá ligado? Olha que pulo gostoso, velho. O que é isso aqui, velho? O melhor estilo de arte. Tem disso aqui, velho. Que coisa bonita. Olha isso, velho. Miniscraft Sonic. Ele tá com pinto na... Esquece. Um desenho do Sonic Terdiog da arte do Cubismo. Não! Que isso, velho? Ah, não. É Baldi's Base aqui, cara. Que merda é essa, velho? O que é isso que eu tô vendo? O que é isso, cara? Que merda é essa, velho? Olha isso, cara. Eu não sei se eu quero ser pego por ele. Cara, o bicho tá lento demais, velho. Exit. Ah, saída. Eu imagino que eu libero depois que... Eu não vou nem questionar, velho. Eu não vou nem... Nossa, o bagulho abri sozinho, velho. Puta f... Mano. Que jogo... Que diabo de jogo é esse, velho? Ó, achei um pôster. Meu... Nossa, a música parou, velho. A música parou e o bicho deu um berrão, um gemidão do zap, velho. Cara, ele abre porto sozinho. Eu não sei pra que que eu... Ah, não. Aí é a desgraça do jogo, velho. Pera aí. Tá, então eu imagino que eu tenho... Ah, tem barra de run, velho. Tem barra de correr. O que é isso aqui? Vários presentes, mano? Não, tá. O Sonic.exe tá... Ai, filha da mãe! Desgraça! Mano, olha o... Fang, velho. É Fang o nome desse filho da puta, né? É o cara lá, o... O personagem esquecido pela... Que que é isso que vocês pediram pra eu jogar, velho? Que merda é essa, cara? Eu tô me sentindo num... Não! 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 Nossa, ele tá batendo na navega de alguém, velho. Calma aí. Vamos ter que tomar cuidado com esse run stream. Ai, filha da mãe! Doutor Evil, Baldi, Eggman, Mac, Nose, Hair, Mobotini que você tá observando. Mano, isso aqui vai virar thumbnail, velho, de alguma coisa. Sonic é minha religião! Sonic é minha... Ai, que merda, velho. Esse jogo é doente, cara. Ok. A gente tá na metade do progresso aqui. Até que a gente tá indo bem. Tá trancada essa bosta, então não tem o que fazer. Desculpa. Ele tava aqui do lado. Puta que... Nossa, o que que é isso, velho? Ó! Original character, do not steal! Ai, caralho. Ai, caralho. Pera. Pera que agora fodeu, velho. Fodeu. Pesa... Nossa, o que que é isso, velho? O que que é isso, velho? Descansar o caralho, velho. Take a break. Take a break é o cacete. Poxa, o Sonic some, velho. Ele sumiu, tá ligado? Calma aí. Calma. 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 Tá. Tá. A gente tem que focar em achar o resto dos pôster, velho. Não sei por que que eu tô fazendo isso na minha vida, tá ligado? O bom é que o Sonic é burro. Sonic.exe do filme é burro. Então dá pra gente dar uma descansada, velho. Dá uma relaxada grande. Por favor, morra zona 1. Satã. Satã mania. Sonic Gabber. Caralho, mano. Mano. You are lolololol. What the... Ah, tem mais um pôster aqui. Meu, esse Sonic Gabber Battle... Não sei se vocês já ouviram falar dessa parada, mas foi muito surreal, cara. Teve um filho da puta. Que ele fez... Isso ficou bem famoso na época, né? O cara fez um fangame de... Poxa. Tem aqui fora, viado. Mano, eu tô com 8 pôster, velho. Tô quase terminando essa porra. Calma aí. Mano... Ah, meu Deus! Tá, calma. É... Um cara foi fazer um jogo do Sonic, um fangame, tá ligado? E ele quis fazer um fangame pra ser filho da puta, tá ligado? Então o que que ele fez? Ele... Nossa, mano. Tomei no cu, quer ver? Não, dá pra fazer sacanagem aqui. Dá pra fazer sacanagem. É... O cara fez uma fangame do Sonic... E ele colocou um vírus naquela fangame pros caras não roubarem o sprite dele, tá ligado? E mano, o cara invadiu. É Sonic Getter Battle o nome. Procurem sobre. Não baixem se vocês acharem essa merda. É sério. O bagulho foi pesado, velho. O cara acabou com a vida de muitos filhos da puta. Mano, o cara faz um fangame do Sonic e instala um vírus pra fuder com todo mundo, tá ligado? Que tipo... Tipo com... F de Eggman, tá ligado? F de Eggman. Cara, o problema é que essa barra enche mais rápido, velho, que minha fome, cara. É muito rápido que enche essa bosta, velho. Beleza, faltam dois posters. Eu acho que a gente tá tendo um bom progresso. Que que é isso aqui? Quando você faz um jogo, mas acaba com coisa de decorar, você só insere memes e uma arte. Desenhar... Ele tá aqui! Nossa, ele tá aqui. Ele tá batendo na nádega de alguém. Puta que pariu. Puta que pariu. Eu vou ter que correr pra... Cadê ele? Ah, então eu acho que ele não entra nas salas, velho. Ele não entra nas fucking salas, mano. Ele é limitado aos corredores. Tá, pelo menos não é Bald's Basic, velho. O maluco sai entrando em tudo, entrando em todos. Que isso aqui é cadeira de castigo, velho? Que diabo é isso, mano? Tá, tudo bem. Eu sei que tem isso em escola, né? Tem uma sala pra você botar as porra toda, mas... Aí só faltou você pegar 10 e o jogo te lascar de ladinho, tá ligado? Aí vai ser delícia, mano. O problema tá sendo achar os... Esquece o que eu falei. Cara, tá com ficha de spinner na mão, velho. Vai se fuder esse jogo, cara. Vai se fuder, mano. Ok. Calma. A gente tá quase. Tá quase. Achei o último! Que porra é essa, velho? Nossa. Fudeu. Ai, ele entra! Como é que ele entrou? Meu! Sai! Sai! Uau! Ai! Ah, cara. Ah, velho. Nossa, eu odiei esse jogo, velho. Odiei. Que jogo lixo, cara. Vamos de novo. Esse jogo é estranhamente cativante. Vamos ver se tem alguma coisa... Ah, não. Aqui eu já entrei. Eu já entrei na sala do... Do Silver com lepra cachumba, velho. Eu fico sem paciência, velho, nesses jogos com esses mapas, velho. Tem disso aqui? Aqui eu não tinha vindo ainda, né? Peraí. Peraí. Pera. Eu juro que eu achei que eu tinha me prendido no bagulho. Calma aí. Peraí. Ah, que pena, velho. Eu achei que dava pra bugar no jogo, velho. Tá, ok. Vamos. Vamos. Ah, obrigado. Obrigado por não ter feito bosta, Gabriel. Obrigado. Muito obrigado, seu bosta. Tá, aqui eu já achei a rampa pra subir. Vamos ler isso tudo aqui, ó. Badnik, Queen The Rapture. Não sei que termo do Sonic começa com D, velho. Editor, coloca... Se alguém começar com D no mundo do Sonic, coloca aí pra mim, por favor, que agora eu tô curioso, velho. Oi, editor aqui. Bom, nós temos alguns personagens que começam com D. Mas como aqui no vídeo ele descontou, né, que o Dr. Eggman tirou a ocupação dele de doutor, então deixa só o Eggman. Eu fiz a mesma coisa, eu peguei só os personagens que começam com D, não tem ocupação doutor ou alguma coisa do tipo. Porque se tivesse, ia ser uma hora de vídeo aqui no meio. Vamos lá, personagens que começam com D no mundo do Sonic. Nós temos Diane Advark, do Sonic Boom, o desenho na TV. Nós temos os Desert Raiders, nos quadrinhos da arte pós o reboot. Nós temos o Dreamcaster, novamente, no desenho do Sonic Boom na TV. Temos a Dulce, o dragão, também no Sonic Satan, desenho na TV, como nos quadrinhos da arte também. Temos o Dark Gaia, tanto no jogo Sonic Unleashed como nos quadrinhos da arte. Temos o Death Egg Robot, que apareceu primeiramente no Sonic The Hedgehog 2 pro Mega Drive. Temos o Duane Quack, que apareceu também nos quadrinhos da arte. Temos o Duque de Soleana, que apareceu no Sonic 06. Temos o Dive, que apareceu nos quadrinhos da arte pós o reboot. Temos o Dark Enerjack, que apareceu também nos quadrinhos da arte. Temos o Decoe, que apareceu no Sonic X. E temos o Dodon Pa, que apareceu recentemente aí no jogo Sonic Team Racing. Esse aqui é só alguns que aparecem, tirando a ocupação do autor. É basicamente tudo que a gente tem aí de personagem que começa com D. Então, muito obrigado pela atenção e de volta ao vídeo. Espera aí que eu vou trollar, vou trollar, vou trollar. Dá pra trollar, dá pra trollar, calma. Meu, vocês perceberam que bizarro? Tem sala que ele entra, tem sala que ele não entra. Ele tem um Kitturin no cu, velho. Olha lá, ele vai entrar aqui, quer ver? Ele tá batendo na nádega ainda, velho. Cadê ele? Olha lá, ó, tá? Ó! Foi embora. Foi embora esse trouxa otário do caralho. Nossa, ele vai deslizando na rampa. Olha que doença, velho. Ó! Ele tá parecendo eu. Quando vê uma descida ali, ele fica... Ó! Sou soneco, velho. Eu vou na velocidade normal, porque pelo menos eu economizo estamina, tá ligado? Vai se ferrar, velho. Por que tem uma mesa solitária ali? Ô, Eggmanzão. Tira a nádega da minha mão! Eu acho que eu explorei todas as salas aqui, né? Ah, achei mais um. Beleza. Vai tomar no seu brioco alado. É legal que se eu esperasse ele, eu ia morrer, tá ligado? Esperar ele naquela sala lá de merda, velho. Eu sou louco, velho. Eu quero roubar pôster, cara. Eu lembro que na época que eu era mais novo, eu queria roubar todos os pôsteres da locadura, velho. Eu já pedi pôster, velho, porque eu amo pôster, tá ligado? Aí eu ficava... Mano, será que se eu pegar essa aqui e sair correndo, o cara não vai tacar uma VHS na minha cara, velho? Ah, eu nunca fiz isso porque sou um menino bom, né? Ah, mais um, mais um, mais um, mais um! Do you know the way? 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 O jogo faz tudo automático, velho. Ele tá no very easy mode, velho. A galinha da vizinha, aquela arrombada! Meu! Nossa senhora! Nossa senhora! Ah! Ele tá aqui, cacete! Nossa! Ah, fudeu. Não dá pra parar. Nossa, que agonia! Não dá pra parar, velho. Não, ali eu tenho que ir por último. Ali eu tenho que ir por último. Ali eu tenho que ir por último, velho. Ah, ele tá atrás de mim. Ele tá atrás de mim. Ele vai me comer. Ah! Ele tá atrás de mim! Aê, cacete! Um já foi. Agora é só dar a volta. Ele tá atrás de mim, velho. Ah! Eu tô ouvindo ele! Ai! Ai, meu cu! Ai, cadê ele? Cadê ele? Calma. 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 Recupera essa merda! Mais um já foi. Mais um. Falta o último. Ah, ele tá lá. Ele tá lá. Já achei ele. Já vi ele. Já vi ele. Tá. Ok, ok. Ah, não. Tem mais um. Tem mais um além desse. Nossa senhora. Quantas saídas tem nessa desgraça! Ele tá ali. Ele tá ali. Ele tá ali. Ele tá ali. Puxa. Puxa pra sair daqui. Acho que é a última. Pegamos! É a nossa! Tá lá! Zeramos! Corta que senão vai dar copyright. Corta que senão vai dar copyright. Rapaz, velho. Conseguimos, cara. Vamos lá. Você conseguiu escapar. Paramount falhou em fazer marketing no novo filme do Sonic para os pré-escolares. Preocupado sobre vendas baixas, sua audiência se foi. Paramount cancelou o filme do Sonic e a SEGA, enquanto demitia Paramount, direcionou Mars a criar o filme do... Que? Esse foi o primeiro jogo variante de Bald's Basics que eu zerei na minha vida. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que é isso, gente? Primeiro Bald's Basics que eu zerei na vida. Tudo bem que foi um extra easy, tá ligado? Ah, zero normal. Não, não, não gosto daquele jogo. Não gosto. Esse jogo, pelo menos, não teve gente chata no corredor, tá ligado? Uma mina que para você no corredor pra pular corda, tá ligado? Não teve isso aí. Não teve nada. Não teve nada disso. Mas não foi um jogo bom também. Não vou falar que foi um jogo bom, porque não foi um jogo bom. Tudo bem que tem fase beta da beta da beta da beta da beta da beta, mas daria pra fazer melhor. Vamos ver o que o futuro nos aguarda, né? Enfim, o que importa é que o filme do Sonic não vai ter vendas boas porque a gente roubou os pôster dos pré-escolares. A gente acabou com o sucesso do filme do Sonic, mano. Eu vou ficar numa poção feitada e vou morrer. Caceta. Demônio. É. Tchau, tchau, tchau.